E aí pessoal, aqui é o Misericorp, tô de volta aqui no Oxygen Not Included, já fazia uns dias que eu não atualizava isso daqui, já fazia uns dias que eu não jogava, e eu tô aqui voltando aqui pra minha última base, na verdade eu dei uma treinada, um pouquinho pra ver as novidades da última atualização e tudo, eu não vi direito as novidades pra falar a verdade, aqui, mas eu joguei num outro save pra poder dar uma desenferrujada, enfim, vamos continuar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é, primeiro eu vou ver aqui em Jobs, ah, eu tenho que mudar o nome desse personagem aqui, pra um nome que me pediram lá no Discord, como eu falei lá pelo Discord, você pode pedir, no Discord do meu canal, você pode pedir pra colocar o nome da equipe aqui do Oxygen Not Included, então o Juninho, Juninho BRS, ele pediu pra colocar Juninho, ok, então ele vai ser o técnico, level 12, ok, e aí eu vou fazer outra coisa, tá aqui no tempo normal, aqui, eu não tô botando muita acelerada pra poder, enfim, até planejar direitinho as coisas aqui, o Hacker Rodrigo, ele tem o melhor nível de pesquisa, né, de aprendizado, e ele é o level 7 cientista, eu vou colocar ele atualmente pra fazer só pesquisa, porque eu quero ir mais rápido nas pesquisas, depois eu coloco as outras coisas pra ele fazer, então pronto, ele vai ficar focado nessa parte da pesquisa, ok, pode ir trabalhar lá, e aí eu posso acelerar as coisas, deixa eu ver como é que tá a prioridade aqui, e o que é que eu vou fazer, né, primeira coisa aqui que eu tenho que fazer, já tem banheiro, tem as camas, tem, deixa eu ver, as estações, por enquanto, como é que eu planejo a parte da pesquisa, a parte da pesquisa, é, eu já tô fazendo essa liquid piping, e depois eu, é, a minha intenção é ter o quanto antes o electrolyzer feito, pra poder, pra questão do oxigênio, sabe, como eu já fiz a parte de farming, pra dar uma adiantada na questão do alimento, é, depois eu vou fazer do liquid, depois do liquid piping, eu vou fazer o gás piping, pra poder, eu fazer, a questão da distribuição do, do oxigênio, é, no, nos ambientes, depois, deixa eu ver aqui, pois eu vou fazer, seria, eu queria fazer logo o manual, o airlock, ó, é, aqui, eu posso fazer esse daqui, o airlock mecanizado, né, essa porta mecanizada aqui, mas essa porta mecanizada, é, usa, energia, e eu não queria ficar gastando energia com isso, então eu vou terminar o gas piping, depois fazer o percolation, por causa do electrolyzer, e aí, eu me decido, o que é que eu vou fazer, provavelmente vai ser esse sanitation sciences, pra poder eu ter logo esse, esse airlock aqui, vamos lá, agora eu posso acelerar, é, até pra eu deixar o vídeo mais dinâmico, ó, chegou alguém, eu tô precisando de que alguém cozinhe, porque todo mundo tá meio, eu vou colocar no tempo normal, escolhi o duplicante, set de cooking, é, eu não sei se eu tenho alguém com status de medicina, médico, deixa eu ver, tem algum médico, não, é, vai ser ele mesmo, ele vai ficar focado na questão do alimento, agora eu tenho que ver isso daqui, porque as vezes aparece, que ele tem sete de, como cozinheiro, né, e as vezes aparece um, uma característica dele, de que ele não pode cozinhar, então eu tenho que verificar aqui, não, ele, ele suga mais oxigênio, esse daqui, e ele, é, toda vitamina C no espaço não pode impedir desse duplicante ficar doente, tá, ele fica doente mais fácil, problema, mas eu não tenho muita alternativa aqui não, eu posso simplesmente rejeitar, e deixar pra uma próxima, mas talvez eu perca a oportunidade de pegar alguém que, é, não cozinhe tão bem, e ele é decorador também, e faz o melhor trabalho quando tá indo, antes de dormir, vamos, escolher ele, para um sexto personagem, eu ainda não tenho nome, é, eu não sei se eu vou ter muitos, é, colocar muitos personagens aqui na minha, muitos colonos aqui na minha base, não, sinceramente, talvez eu me limite em seis, mas, tá, o nome tá disponível lá no Discord, então, primeiro que chegar lá no Discord, e pedir esse nome, é, só ir lá no canal, eventos miseráveis, e colocar lá, misericolono, e o nome, o nome que deseja colocar lá, colocar no personagem, então, isso daqui tá disponível, então, vamos lá, tá, então, vamos preparar uma cama pra ele, né, preparar a cama pra ele, aqui, ou aqui, aqui, né, e aqui eu não quero mexer aqui, porque tem água aqui, e depois eu quero ver como é, pra poder não cair por aqui, vou colocar a cama aqui, tá aparecendo os números aqui embaixo, vou colocar pra eles construírem logo, vou lá, tenho prioridade, eu posso aumentar a velocidade, e o Hacker Rodrigo, olha aí o Hacker Rodrigo, só no computador, epa, peraí, peraí, Ruan, calma lá, não é, você tá fazendo o trabalho do Hacker Rodrigo, não, não pode, Research, não, 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 peraí, peraí, eu tô apagando sem olhar as coisas, é, vou deixar ele fazer criatividade, cozinhar, cavar ele, vai continuar, ele cava, é, não, aqui é combate, Harvest também, Sweep também, Build, não, vou tirar, Deliver, entregar, sim, vou deixar, dig, cavar, sim, vou tirar esse combate, composto, tirar, pesquisa, tirar, e gerar energia, vou tirar, gerar energia, Atléticos 3, esse daqui, Atléticos 4, gerar energia também, ah não, o Hacker Rodrigo, o Hacker Rodrigo tá, específico nessa função aqui, vai trabalhar, Hacker Rodrigo, ok, eu vou deixar esse, quem tiver a melhor, a parte de cozinhar, a parte de cozinhar, Cook, tiro, e o tiro, vou deixar só o Rowan, só ele, ok, construir a cama dele, que senão vai, anoitecer, e eles não fazem isso, isso, e, o Rowan, tá, vamos lá, acelera na pesquisa, Hacker Rodrigo, a gente tem que, tem que agilizar aqui, por que que eu não mexo aqui, nessas plantas, eu já expliquei, que eu deixo elas crescerem, eu ainda posso, tirar alimento dela, mais duas vezes, então eu espero, que ela cresça, pra poder tirar esse alimento, aí sim, aí eu vou estocando, o que que é isso aqui, Hã? Missing Foundation? Hã? Isso daqui, eu tenho que priorizar, peraí, move, isso daqui é um perigo também, viu galera, pra um personagem, ficar preso aqui, é terrível, então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma agilizada aqui, vou priorizar, pesquisa, pesquisa, toca essa musiquinha, pesquisa, aí agora vai ser, gas piping, ok, enfim, pra poder utilizar, o electrolyzer, eu vou precisar, do, do gas pump, também, e do gas vent, e do gas pipe, pra poder, ele vai gerar oxigênio, e aí eu vou poder, espalhar pela base, né, então aí eu vou fazer, esse gas piping logo, lembrando galera, que quem estiver assistindo aí, que tem experiência com o jogo, fica à vontade, pra poder dar dicas, viu, eu, eu, sou totalmente aberto, aqui a dicas, aqui, eu vou fazer o seguinte, fazer uma, uma escada, bem aqui, e aqui eu vou priorizar, 9, ele guardar, essa comida também, né, tem comida, ainda tem alga, né, deixa eu ver, alga, tem, como essas máquinas, aqui, usam alga, então, num instante, acaba, depois um tempo, acaba, e aí, vira um problema, doido pra ficar preso, acho que tem alguém, soltando odores, aí, ixi, caiu, valeu meu deus, oh oh, peraí, 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 problema, problema, não era pra ela ter caído, quase, peraí, 9, vai morrer, ela não, o mentis, é o menta, vai morrer, vai morrer afogado, cara, ah, meu deus, peraí, 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 vamos salvar a vida deles, né, primeiro eu vou, tá tudo 8 aqui, 8, 8, prioridade é essa escada, tá, alerta vermelho, pra poder salvar o menta, alguém, ah, meu deus, cara, menta, move to, here, ah, meu deus, peraí, 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 o que que tá havendo aqui, priorizar, eu tenho que, ixi, cara, peraí, isso daqui, eu boto pra 5, ele, vem pra cá, cadê, move to, here, porque senão o menta vai morrer, tá todo mundo pra juninho, move to, here, todo mundo pra cá, d, oh, meu deus, 20 location, 20 location, é, e, aqui é o Drigo, Ah, não, Haku Que que esse povo, o cara vai morrer, cara O meta vai morrer e ninguém Ah, meu Deus, priorizar Nove, já tá nove aqui Putz, grila Vai, vai, vai Mita Vem pra cá Por que que ele não vem, caramba Ufa Caramba, foi por pouco, viu Ah, posso tirar do aleta vermelho agora Caramba, cara Quase que ele morre Nossa, que tenso isso Ok, durma Durma que eu me planejo aqui Tá, o liquid pump Vai ter que ser construído Destruir ele bem aqui Aí Alguma coisa que... Como é que tá a pesquisa Peraí Vai trabalhar, Hacker Rodrigo Eu não posso fazer Deixa eu ver aqui A parte de... É... Tá, eu posso utilizar uma coisa aqui Comida Planter Box Tá Nessa área aqui Começar a construir A questão das plantas Mas não é... Eu acho Eu acho que não é bom Colocar isso próximo Do... Dessa parte aqui do... Elétrica Porque aqui faz calor Então posso começar a construir aqui Essa parte aqui Fazer o seguinte Peraí File K Daí Era pra eu ter colocado 9 Mas depois eu priorizo ali Aqui Dig Deixar no tempo normal Aí é que eu vou optar por eles Fazer o Dig aqui Ahn É... Comida Planter Box Vou começar a construir a... Gosto das plantas aqui Priorizar Tá Aqui Vai Aí eles estão... Estão agilizando ali Tem uns agilizando aqui Tem outra com... Mendo aqui O Menta A questão do Menta É que ficou aqui Vital Ele quase morreu Cara O Messi Ele tá Estressado Por quê? Ahn... Tá dizendo aqui Change por second Zero Tá dizendo por quê Que ele tá estressado Juninho Expectativa e decoração E... Mudança por segundo É... Essa mudança é mudança de humor? Tá Aí aqui eu tenho que colocar Blossom Seed Eu não tenho E Wood Seed Eu tenho Plantar Tá Aí eu vou Ele vai plantar ali Ok E aqui eu vou Deixa eu ver Decoração É... Comida Já vou plantar mais Ok Vamos lá Tá mais de pronto Ele já deixou ali Vou plantar esses alimentos Aí Vamos mandar ali Medida que eles forem Ó Quando Por exemplo O Rowan Ele é Ele é mais hábil Nessa parte de cozinhar Então ele cozinha muito mais rápido Então eu deixo ele focado É... Não tão focado Quanto o Hacker Rodrigo Por exemplo Aqui Mas... Mas enfim Ele... Ele é o cozinheiro Tem que ser ele Porque ele é Ele é muito melhor Do que todos os outros Aqui Nesse sentido O Hacker Rodrigo Só faz trabalhar No computador Aqui Por enquanto A energia Tá dando conta Eu não vou começar Ainda a fechar as coisas A questão aqui Da... Da... Do oxigênio Aqui Não tá bem E aqui embaixo Isso aqui pode virar um problema Depois É... Ele já construiu O liquid É... Pump Só que ele não tá levando Líquido pra nada Só tá construído aqui Nem a energia Eu coloquei ainda Pelo menos a energia Eu vou colocar logo Tá... Até pra eu verificar Como é que vai ficar O consumo das coisas Da energia Aqui depois Só que ele não vai bombear A água pra nenhum lugar Porque eu ainda não coloquei Pra onde Né... E aí... Fazer o seguinte Já selecionei a pesquisa Daí eu vou Puxar aqui Tempo aqui normal Dig Cavar um pouco pra cá Voltar a prioridade 9 Cavar pra cá Aqui É... Dá ele pra fazer Bio também 9 Para dormir E aqui Eu vou construir O outro computador Estação Supercomputador Aqui Vou colocar ele bem aqui 9 Prioridade Electrical wire Aqui Espera aí 9 Electrical wire Ok, ok Daí aqui Eu vou fazer o seguinte Jobs Tem outro Personagem Que ele também tem Uma boa pontuação De pesquisa Que é o X-Will O X-Will Vou colocar ele Pra poder dar uma força Na pesquisa também Então ao mesmo tempo Que o Raquel Rodrigo Estiver fazendo Uma pesquisa O X-Will Também vai estar E aí eu consigo Evoluir mais rápido A questão dessas pesquisas Vou dar uma acelerada Ok, todo mundo acordou Vamos lá Vou concluir Pelo menos mais o ciclo Aqui Coloquei como prioridade Eles estão construindo Logo ali Esqueci de colocar Antark O que é que está faltando aqui? Ah, não tem fabricação Selecione a pesquisa Eu escolhi Percolation Por que é que não está aparecendo aqui A opção para eu escolher a pesquisa Tá faltando energia Por que é que está faltando energia? Pera aí No tempo normal Ah What the heck Ixi, faltou Faltou a última Electrical Wire 9 Construir O que é que está dormindo ali? O hacker Rodrigo? É O hacker Rodrigo Acelerar Mas ninguém vai fazer esse cabo Não Prioridades Ah, finalmente Aí agora eu posso escolher Ok Ele vai ficar num ciclo Aqui Sempre vai ficar fazendo Essa pesquisa Aí o X-Will Eu coloquei Para fazer pesquisa Também Pronto Agora o O hacker Rodrigo Pronto Tá os dois Fazendo pesquisa Deixa eu ver Apareceu um novo duplicante Aqui Esse é Esse daqui É bem completo Opa Esse daqui Viu Poxa Só que ele é Narcoléptico Ele é Inepto Inepto Dimensionalmente E não pode cavar Não pode construir Não pode cavar E ele é Narcoléptico Mas ele tem Oito De aprendizado Então Eu vou tirar O O X-Will De fazer essa parte De pesquisa E vou colocar ele Ah Eu não Peraí Peraí Foi mal Olha aí Galera Vou colocar o sétimo O sétimo personagem Aqui Isso significa Que já tem mais Dois nomes Para ser usado Aqui No Jogo E aí Peraí Vou colocar A velocidade normal Tem que fazer uma cama Para ele E a cama Vai ser ali Varniture Pote Nove Esse aqui E Pile Nove Também Ok Vamos lá Esse ciclo Aqui Tá Pesquisa Pesquisa Tá evoluindo Rápido Tá Deixa eu só fazer Aquele lance Jobs Tá Eu vou tirar O X-Will O X-Will Não vai fazer Mais pesquisa Ele até evoluiu De cinco Para seis Já Mas eu vou deixar O Hacker Rodrigo Que é o oito E o sete Também E aí O sete Nossa Ele tem Vou deixar ele Com tudo Aqui Também Só que ele vai ficar Ele não vai ficar Focado Como o Hacker Rodrigo Não Depois eu vou tirar Esse foco Do Hacker Rodrigo Vou deixar ele Sempre focado Assim Não Tá Tá Rack Tem que construir A base Aqui Peraí Isso aqui Eu vou colocar Oito Prioridade Ok Depois eu quero fazer Um jeito De juntar Essas duas Águas Aqui Ou Ou não Fazer um outro Aparelho Desse Aqui Cama Tá pronta Beleza Foi todo mundo Dormir É isso galera Vou ficando por aqui Eu vou concluir Esse vídeo Aqui nesse ponto Eu tô no ciclo Doze É Tá evoluindo Eu repito Aqui Se você tem Alguma dica Se você Tá visualizando Alguma coisa Que Que eu por acaso Não esteja fazendo direito Alguma coisa assim Pode dizer Pode ficar à vontade Eu Aceito dicas Aceito sugestões Então É isso aí Tô ficando por aqui No Oxygen Not Included Vou tentar fazer Um vídeo Semanal Dele Nas últimas Semanas Eu acabei Não atualizando Ele Mas dessa vez Eu vou Tentar atualizar Ele semanalmente Porque Caramba Esse jogo É muito Muito legal Beleza Então é isso Tô indo Se curtiu O vídeo Repito Deixa o like Beleza Valeu galera Até mais Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto